Música Muito boa noite Queria falar para vocês Olha que interessante Um dos grandes sonhos De qualquer Yehudi É ter Brajá na vida Brajá, bênção O sonho de qualquer pessoa é ter Brajá no que ele fizer Não somente na sinagoga ter Brajá Tem em casa Só que é abençoada em casa Tem Brajá em casa, maravilha No trabalho Na academia Na viagem Nos passeios You name it Aonde for A gente precisa ter sorte Ter um bom Mazal Ter Brajá Tudo que a gente faz Qualquer ocasião Mesmo uma ocasião gostosa O que as pessoas falam para a gente Mazaltov Que você tenha um bom Mazal Ou seja Que você tenha Brajá Bênção no que você fizer Seja agora no aniversário Seja na vida Seja no trabalho Seja na academia Seja em não pegar trânsito Seja em não pegar trânsito Para tudo a gente precisa ter Brajá E a pergunta é Tá bom A gente quer isso E a pergunta é Como ter Brajá Nas nossas vidas Sabem que judaicamente A gente diz Que uma boa pergunta Já é Meia resposta Nossos sábios falam para a gente Olha Uma boa pergunta A pergunta in itself Já é meia resposta Olha Eu acho que aqui no caso Como ter Brajá A pergunta Própria Já é 90% da resposta Começamos por aqui Como ter Brajá Como ter um Mazal bom Como fazer isso Olha A resposta é a seguinte A gente vive E tem coisas Que são muito corriqueiras Para a gente Para cada um de nós Para a gente E por conseguinte Já que é tão corriqueira A gente acaba Não prestando atenção Então vamos observar Hoje Uma atitude Que todos nós fazemos Com saúde E ela é tão corriqueira Mas Vamos mergulhar um pouquinho E aprender O porquê e como Olha Comer Porque a gente come Antigamente tinha musiquinha Comer e comer Para poder Crescer A gente come para crescer Mas não é verdade Porque depois que a pessoa Parou de crescer Ele continua comendo Pode ser que cresça um pouco Para o lado Dependendo Tudo bem Está certo Mas não é seu propósito De porquê a gente come Porquê que o homem Tem que comer Olha que curioso A pessoa come Daqui a pouco Tem o processo de digestão Que é maravilhoso Vale uma vez Aprender sobre isso Quanto brilhante Essa máquina Que nenhuma tecnologia Até hoje conseguiu Duplicar A chamada ser humano Cada um de nós Agora escutando o senhor E come Digere Fica com fome de novo É um ciclo vicioso Não termina nunca Come Fica com fome Come de novo Come Fica com fome Termina de novo Come de novo Não é só fim de semana Fim de semana come mais ainda Não é só dia de semana Não é só férias É Tu juro Always Cola e homem Todos os dias Então a pergunta é por que Se a gente estiver falando Sobre um adolescente Que tem um metabolismo Muito mais rápido Do que o nosso Aí come E não dá nem tempo De terminar De ficar com fome Que já está com fome De novo E tem uma dúvida aqui Se a gente for olhar Para o mundo Meus queridos A dúvida que existe É a seguinte Se a gente for ver As pedras Elas não comem Os minerais Né O nível mais baixo Que existe dentro desse Complexo chamado universo Que são os minerais Eles não comem Então não é necessário Comer para existir Vamos falar Ah mas Ah os minerais Porque eles não É low life mineral O mineral ele não Não cresce Não se desenvolve A pedra é estática Tá bom Então vamos para O nível superior Estava pensando Não vi isso escrito Mas a gente pode pensar Um pouquinho Os vegetais Que eles sim crescem Não mas eles comem Mas o que eles comem Querido Eles comem água Sais da terra E é todo dia A mesma coisa A planta todo dia Durante Tem plantas que vivem Dezenas de anos Árvores Essas árvores Comem todos os dias A mesma coisa Se a gente subir Um nível Minerais não comem Plantas comem Mas todo dia A mesma coisa Vamos subir mais um degrau Na nossa escala Aqui musical Os animais Os animais Que já se movem Diferente dos vegetais Já se deslocam Já se reproduzem Do jeito mais sofisticado Aí a gente olha A vaca A vaca no pasto Ela se desloca Mas ela sempre Come a mesma coisa Tá comendo pasto Amanhã pasto Shabbat pasto Rosh Hashanah Ela come pasto Feriado Ela come pasto Não muda nada É grama o dia inteiro 24x7 Até que a gente Sobe um nível acima Aí tem o ser humano Cada um de nós Aí já é Completamente Diferente A comida Talvez algum dia Na história da humanidade Não sei Deve ser que era Algo mais simples Né Mas Mesmo quando era simples Não é como era Elaborada como hoje em dia As comidas Sempre foram coloridas Vocês já pensaram sobre isso A vaca sempre come Mesmo que ela se reproduza Ela se desenvolve O animal Ainda assim É todo dia a mesma cor E a mesma comida Grama Verde Plantas Verdes O homem Tem a cenoura Que ela tem uma cor O pepino tem outra O tomate tem outra Quantas cores tem nas comidas Mesmo naturalmente Sem o corante Sem o pirulito colorido Que é com corante artificial Na natureza As comidas são coloridas A pergunta é por quê Tem comidas também Pessoal Olha que curioso Doces Outras são salgadas Outras são um pouquinho azedinhas Por que que Hashem Fez Desta forma Hoje a gastronomia Tomou um lugar Muito grande Na economia Do mundo E óbvio Que a gente faz parte Do mundo Então nas nossas vidas Também Quantos restaurantes Tem caterings Viagens gastronômicas A comida foi sempre Algo importante Mas hoje No século 21 É algo extra large Importante Às vezes a gente Até se pergunta Se é shiur com sushi Ou sushi com shiur Porque tem que ter comida Mas comida sempre Fez parte do ser humano Sempre fez parte Da vida De cada um de nós Desde Adamarichon Até hoje Sabem que Eu não sei se vocês Já viram alguma vez Mas tem restaurantes De peça Ao redor do mundo E é muito curioso A propaganda Nas revistas judaicas Sobre restaurantes de peça Um pouco é sobre acomodação Mas muito é sobre a comida E olha É incrível Termina o café da manhã Aí conta até 10 Já tem um lanchezinho Lá fora Pouco tempo depois Já tem o almoço Terminou o almoço Já tem o lanche da tarde Terminou o lanche da tarde Já tem a janta Não dá nem tempo De ficar com fome Já que já pagou Tem que comer Eu sei que é assim Tudo bem Mas nem dá tempo De ficar com fome E é incrível E a pergunta é Meus queridos Por que a chame Na natureza Criou tantos tipos Distintos de alimento Tantas cores Tantos sabores diferentes Para o ser humano Essa é uma pergunta Muito curiosa Que só A gente pode perguntar Por que eu falo Só a gente pode perguntar Porque Se a gente fosse Perguntar Na rua Não tem resposta O que responderiam Para a gente é Por que é assim Mas por que é assim Requei Em árabe se fala Assim Por que Assim Não tem resposta Mas não existe Um eu de Tudo tem uma resposta Às vezes a resposta pode ser Eu não sei Tem que procurar melhor Mas já que nós temos O presente maravilhoso Chamado Torá E a Torá É o DNA do mundo Para tudo Tem uma resposta E a pergunta É Por que tantas Comidas diferentes Tantas Cores diferentes Para que cada vez Come e fica com fome Come e fica com fome Para que isso Que ciclo vicioso Qual o propósito disso Será que não teria Outra forma Do homem crescer Ou se manter Certeza que teria A gente se acostumou Com isso Mas por que A Shem fez isso Dessa forma Hamim Contam pra gente Uma resposta Que eu não sei Se é o que a gente Quer escutar Mas é a verdade A gente vai aprender Vai gostar de escutar Olha que curioso A razão Que nós comemos E bebemos Tem tantas cores Tem tantas coisas maravilhosas E tem a necessidade De a gente se alimentar Diariamente Quatro ouvidos abertos São quatro letras Em hebraico Brajá Para podermos Fazer uma brajá Antes Em alguns casos Também Depois de comer E beber Por que isso? Para trazer A Kadosh Baruch Hu Para as nossas vidas Seja que a pessoa Está no centro da cidade No trabalho Na natação Na academia Na escola Em casa A pessoa não tem Que estar com a Shem Somente na sinagoga A maioria do tempo A gente passa fora Da sinagoga Como que eu trago a Shem Para as minhas vidas? Olha que power A Shem nos fez Com necessidade De ficar com fome Eu sei que tem supermercado E tem restaurantes E é todo mundo Uma indústria gigante Mas por que tudo isso? Só a gente pode perguntar isso É um privilégio Ter uma resposta Para que a gente possa Trazer a Shem Para as nossas vidas Cada vez que a gente Fica com fome A gente vai comer o bebê Opa Baruch Ha Ta Ado Lembra de A Kadosh Baruch Hu E a Shem fez isso Que a Shem é tão gentil Com cores diferentes Com sabores diferentes E olha que legal Quando a pessoa faz um bolo Talvez metade do bolo Não me levem Nas minúcias Na proporção Metade Ou o que for Parte grande do bolo É o gosto Mas outra parte Maior ainda Provavelmente É a decoração Do bolo Porque os olhos Também fazem a gente comer Só vai no restaurante chique Ele paga Não pela comida Porque a comida vem pouco Vem aquele pedacinho de carne E você precisa Pegar o microscópio Para encontrar ele No restaurante mais simples Vem muito mais fartura Mas é a disposição do prato É o glamour É o garçom Que entrega um guardanapo Dobrado aqui E falando uma palavrinha Mais bonita Os olhos Fazem Toda a diferença Na comida Por que isso? Porque a Shem Quis nos agradar E fez alimentos De cores diferentes E sabores diferentes Porque a Shem É muito gentil Com a gente Por ter feito um alimento Só Igual a vaca A Shem foi gentil A Shem falou Não quero obrigar O ser humano Homem ou mulher A comer E o dia a comer Eu quero que a gente Possa curtir A comida Já que você Vai fazer uma Braha Para mim Diz a Shem Eu quero que você Curta o que você Está comendo Por isso sabores E cores diferentes Mas tudo isso Para que a gente Possa Ter o privilégio De fazer uma Braha E trazer a Shem Para as nossas vidas E da onde a gente Aprende o conceito De Braha E olhem que resposta Magnífica Que eu vi O Maná conta Para a gente Em Brahot Algo óbvio E sabido Provavelmente Na página 35a Agumara diz Para a gente O seguinte Davi da Melech Falou dois Tzuki Num passuk Davi da Melech Disse em Teilim La Shem La Shem La Shem A terra inteira Pertence a Shem O mesmo Davi da Melech Em outro capítulo No Teilim Diz La Shem La Shem La Shem La Shem E um passuk Fala que a terra Fala que a terra Foi dada para o homem E no outro passuk Pelo mesmo autor Está escrito o que? Não A Shem Pertence a terra O mundo inteiro A terra também Então é de Shem Ou é nosso? Então a Guamana Fica com essa dúvida A Guamana fala Pergunta maravilhosa Fazer a Guamana Responde não Depende se a pessoa Fez Brachá Ou não Antes de fazer Brachá Pertence a Shem Depois de fazer Brachá Pertence ao homem Quer dizer Antes é de Shem Eu sempre estudei a Guamana Dessa forma Quando ela fala não Depende se é antes Ou depois de fazer Brachá Então como a gente estuda Antes de fazer Brachá Pertence a Shem Depois de fazer Brachá Pertence ao homem Quer dizer Como a Ima ensinaria Para o filho dela O que? Me pede permissão Que eu te deixo comer Pede por favor Então a Shem falou É meu Se você me pedir Ok com prazer Eu te dou com muito prazer Cores e sabores diferentes O Rav de Brisk Explica essa Guamana De uma forma completamente Oposta ao normal Que é o que a gente estudou E olha que bárbaro Diz ele o seguinte Guamana perguntou Num passuk diz Que a terra pertence a Shem E outro passuk diz Que a terra pertence ao ser humano Então Guamana fala Não A resposta é simples Antes e depois da Brachá Olha como ele explica isso Antes da Brachá A terra A fruta A comida A bebida Era algo simples Físico e material Depois que a pessoa faz Brachá Aquela mesma fruta Aquela mesma comida Que a gente pode comer Aproveitar e curtir A Shem Que é isso da gente Aí ela vira algo eterno Por quê? Porque a gente pronunciou A Brachá Baruch HaTah Ado Falando o nome de Shem Sobre a comida Ou a bebida Então olhem que importante Pessoal Quando o passuk disse Que a terra foi dada Para o ser humano Isso é antes da Brachá Olhem como ele explica E La Shem Aretzumuroá Quando pertence a Shem É depois que eu e eu Fiz a Brachá Aí sim vira de Shem Exatamente o oposto Do que eu mencionei Para vocês antes Que é o normal de se estudar O normal de se estudar Mais uma vez É que pertence a Shem Pede para Shem Aí sim Faz Brachá Ele te dá O Duzar de Brisk Não é o contrário A terra pertence Ao ser humano Porque a gente que mora aqui Quando vira de Shem Que a gente eleva isso Para Shem E viramos junto Com a fruta eterno Quando a gente Pronuncia Uma Brachá Segura uma comida Ou segura uma bebida Olhem que power Transforma uma maçã Em eternidade Um bolo de chocolate Em eternidade Pronto Na moda Sushi Em eternidade Uma vez Rav Shach Levantou e disse O seguinte Quando eu como Uma maçã Eu vejo a Shem Por que? Ele fala o seguinte Olha Às vezes a gente vê A nossa fome Ele falou Eu consigo ver a Shem Por isso que é um homem Destacado Por que? Olhem que power A maçã Uma maçã vermelha Ela antes de amadurecer Fica verde Na maçieira Por que ela fica verde? Porque ela é verde Porque a Shem Já não criou ela vermelha Ah sei lá Não existe sei lá Na Torá Tudo tem resposta É resposta boa Não boa Verdadeira A maçã é verde Por que? Para ela ficar Camuflada na árvore Porque ainda não está Na hora de comer ela Não chama atenção Porque ainda Ela não é comestível Então deixa ela lá A paisana Depois que a maçã Fica pronta Ela fica De que cor? Vermelha Por que vermelha? Qual é a cor mais Chamativa que existe no mundo? Ferrari é de que cor? Quem compra uma Ferrari Gasta todo aquele dinheirão Fora a Ferrari Tem que pagar ainda imposto E PVA Também é outra Ferrari Tem que chamar atenção Todo mundo tem que saber Que eu tenho uma Ferrari Senão não vale Então que cor que ela é? Ou amarelo gema Ou vermelho A maçã fica vermelha A maçã fala Olha Eu estou te chamando Vem me pegar Porque eu já estou pronta Fora isso Olha que power Numa maçã só A maçã Ela tem Fora dela o que? A gente vai no supermercado Comprar um produto A gente não compra feijão Pega na mão o feijão E leva pra casa Ele vem Embalado O salgadinho Vem com plástico A vácuo Fechado Toda uma tecnologia A maçã também Que plástico que ela vem? Ela vem com algo Chamado casca A casca Ela é mais rígida Pra proteger o conteúdo Que tem dentro dela Olha que power Só mais um exemplo Mas é importante a gente olhar Pra uma comida Dessa forma Olha que magnífico Uma laranja Ela é dividida em gomos Por que é dividida em gomos? Porque a chama não fez A laranja única Né? Tem gomos Ou mexerica tem gomos Porque a mexerica Por exemplo Mais fácil de ir percebendo Na mexerica Tem muitos gominhos Quando a gente destaca Com a mão Mas por que isso? Resposta é Pra que a pessoa Não se sujar Tira um Come ele Tira tudo de uma vez É uma bagunça Tira um e come Dentro dela Dessas frutas Tem uma semente Pessoal É uma semente menor Do que a metade Da nossa unha E essa própria semente Tem o DNA De uma árvore Gigante Seja o caso O exemplo Uma maçã Amanhã uma macieira A maçã Amanhã dezenas de frutos Então dizia Ravshah O caso da maçã Por exemplo Porque Abraha é Porque ela vem da árvore Porque ela vem da árvore Dizia Ravshah Baruch Atashem Bore Peria Que é Bore Bore é que cria Peria O fruto da árvore Mas ele falava Olha Bore dá pra ver Que essa fruta Tem um criador Não é algo Natural e simples E me permitam Banal É algo complexo demais Bore Existe um criador No Peria Na fruto Dessa árvore No caso Maçã Ou uva Ou o que for E cada comida Também a gente pode falar isso De fato Se a gente parar Um segundo Eu já fiz Brachá aqui no copo d'água Mas se a gente parar Um segundo De verdade Um segundo Antes de fazer uma Brachá A nossa Brachá muda Se a pessoa pegar um copo d'água Chegar de manhã no escritório No trabalho Em casa De verdade Brachá Baruchat Hashem No copo d'água Eloqueno Melechá Olam Shehakol Nihia Bidvaró O que é Shehakol Nihia Bidvaró Tudo Existe na palavra de Hashem Tudo O que existe A cadeira Mesa Céu Constelações Mar Tudo maravilhoso Mas tudo que vai acontecer No dia da pessoa Também é Shehakol Everything Nihia Vai existir Por quê? Porque Hashem quer Uma vez que eu vou agir De forma Prudente Responsável Daí pra frente Tá fora do nosso naipe Do nosso alcance O que vai acontecer? O que ele quiser Pessoal É outro trabalho Eu vou no meu business É outro trabalho É Shehakol Nihia Bidvaró Não depende de mim Depende dele Se eu tiver uma boa intenção E ele quiser hoje Que eu acerte Eu vou acertar Senão vai ficar pra amanhã A Brachá Muda o dia da pessoa Hashem gosta tanto da gente Mas tanto da gente Que tem cores diferentes Na comida Sabores diferentes E texturas diferentes É verdade Até o cheiro das comidas Ele difere de uma pra outra Porque a vaca não tem isso Pra que nós viemos pro mundo Pra ter prazer Hashem falou Eu não quero privar o homem Eu quero que ele tenha prazer Óbvio Que pra ter prazer direito A gente tem que seguir alguns guidelines Algumas regras Mas olha quantas cores E sabores e texturas de comida E cheiros Hashem fez Hashem falou Eu te amo Eu quero que você curta a comida E aproveitando em falar nisso Hoje é um pouquinho difícil Curtir a comida Vocês vão perguntar pra mim como Hoje é o século da comida Só se fala de comida De receitas É o que mais se fala de receitas Antigamente quem cozinhava eram as mulheres Hoje é Cozinha gourmet Tem homem que gosta de cozinhar Tem faca Com um tal Tem facas de um valor assim Absurdo né Pra cortar assim Cortar assado Antigamente não tinha Era faca Cortava Acabou Não tinha Faca desse tipo Daquele tipo Com esse nome Todo um Know how hoje Mas ainda assim Tenta Pensar junto comigo Por favor Durante a nossa semana A gente almoça sete vezes Janta sete vezes Toma café provavelmente sete vezes Quantas dessas vezes A gente olha E curte a comida Que a gente está comendo Ah mas Rabino Eu almoço em cinco minutos Ok Sartê Aqueles cinco minutos Será que eu estou lá Comendo a comida Curtindo a comida Que a Shem criou Ele quer que a gente curte a comida Ou eu estou comendo Com o meu celular do lado Ou já estou pensando No meu próximo business Ou estou comendo Já pensando no carro Que eu tenho que sair Que eu tenho que levar E buscar É O tempo que for Que você designou pra comer Curte a alimentação Não é bom Não é Tzadik Quem come correndo Sabe que é a pessoa Que sabe usar o tempo dele E faz as coisas certas Que a Shem mandou Mas enquanto que a pessoa Está almoçando Curte a comida Mastiga Sente o sabor da comida Porque a Shem De novo Se a Shem não quisesse isso Teria feito com a gente o que? Grama De uma cor De um sabor E de uma textura E a Shem não fez isso com a gente De fato De fato Fazer Brachá É um presente É uma bomba O Passuco Diz pra gente A gente conhece o Passuco Tradução A salvação Pertence a Shem Justificando Quando a Shem Manda a salvação Alamechá Pro povo dele Mas quando? Birchate Rasela Quando nós Nos cuidamos De fazer Brachá Se cuidar De fazer Brachá Não é ficar cinco minutos Pra fazer uma Brachá É parar um segundo Antes de fazer uma Brachá E verbalizar E escutar as palavras Mais que o suficiente E maravilhoso Cada Brachá Que a gente faz A gente traz Brachá Para as nossas vidas Como trazer Brachá Para as nossas vidas Fazendo Brachá É a óbvia resposta Parece a resposta De jogador de futebol Me desculpem Mas é a verdade Como trazer Brachá Para as nossas vidas Habibi Seid Fala Diga A Brachá A gente transforma A maçã Em algo gostoso Que a Shem Quer isso mais uma vez O bolo de chocolate O sushi O que for Mas a Brachá Ele vira eterno Sem comer Brachá Sem fazer Brachá Vira igual Um animal comendo Algo que come Fica com fome Amanhã fica com fome De novo E continua o ciclo Sem entrar em detalhes Fazendo o Brachá A pessoa transforma Aquilo em algo eterno Para sempre Nunca mais Eu esqueci Que eu comi ontem Mas a Brachá Ficou para sempre Aquela comida Está para 200 mil Não é pouco 200 mil 200 milhões Também é pouco Porque isso é menos Do que eternidade Fica para a eternidade Olhem que curioso Os Faradim Acho que Nazim Também tem esse costume Mas o Faradim Um pouquinho mais Depois de 120 anos Muito bem vividos Com saúde Tem algo chamado Mishmarah E na Mishmarah O que se faz? Coloca comida Mas por que colocam comida Na Mishmarah? Não é para que Já que esperei Meia hora Para fazer Shahari E alguém falou Mais 15 minutos Então para compensar Minha hora perdida Tem que comer Não é essa a razão Tem que servir Uma comidinha Não é por isso Porque olhem Olha que interessante Por que se coloca Justo algumas comidas Para que se faça Do falecido Porque a Mishmarah Ela é poderosíssima Uma Mishmarah Que alguém faz Servida pela família Do falecido Vai dar um trampolim Uma mola Propulsora Para aquele Senhor ou senhora Que faleceu Pular Voar mais alto ainda No olamabá Então olhem Poder de uma brachá A gente está acostumado De normalmente Fazer da forma fácil O que o mundo Pede para a gente Fast food Rápido Tudo ágil E é bom quando pode Mas é um link interessante Vou contar para vocês Que às vezes A gente quer brachota Nas nossas vidas E ao invés De a gente fazer brachá A gente pede brachá Para os outros Pede brachá Para o Rav Óbvio Que isso é válido E válido demais Mas Às vezes A gente acaba Subestimando Não o brachá Do Rav Que a gente precisa Sempre valorizar A gente subestima A nossa brachá A nossa brachá Escutem só essa história Que ela é mil por cento Verdadeira Haná Só o nome Que a gente Que mudou aqui Haná Morava na Polônia E a história Se passa em Mil novecentos e vinte Antes da guerra Muito antes Socialismo Capitalismo Todos esses movimentos Estavam Florando Crescendo Nascendo As pessoas davam A vida por ideais E estava na moda Naquela época E Haná Essa menina De família religiosa Ela foi curiosa Como toda boa criança Jovem Adolescente E foi Começou a participar De um movimento Mais liberalista Ela começou A ir Conhecer A mãe Os pais Perceberam Que não estava Legal E ela começou A devagarzinho A E mais vezes Nesses movimentos Nessas reuniões Mais vezes É que um dia Ela não voltou Para casa Os pais Foram preocupadíssimos Não sabem O que fizeram Com ela Onde levaram ela Quais eram os ideais Desse movimento O que eles podiam fazer Com uma menina Adolescente Os pais Tinham na cidade Deles Um rav muito importante De uma Hassidut Homem que tem Muitos livros Até hoje famosos Chamado Rebbe de Slonim O Rebbe de Slonim Atendeu os pais E óbvio que A gente sempre Quer a Braha do Rav Pode Mas Olhem a nossa Braha A mãe chegou chorando E o Rebbe Estava sentado No Hassidim Normalmente os Rebbe Para quem conhece Eles atendem O homem Não a mulher Mas O Rebbe Viu Que essa mulher Estava chorando Deve ser um caso Excepcional Então ele atendeu Ela O Sr. Rebbe de Slonim Fala como eu posso te ajudar Chegou essa mãe Em prantos Ele acalmou Ele acalmou ela um pouquinho Ela conseguiu Se acalmar e falar Aí falou o seguinte Olha Minha filha está em apuros O Sr. Rebbe de Slonim Mas o que aconteceu? Contou a história Que ela participou dos movimentos E foi uma vez Duas, dez, vinte, duzentas E agora ela acabou Tão envolvida Que ela desapareceu Ela não veio mais pra casa Já faz dois dias O Rebbe Fechou os olhos um pouquinho Pensou Por alguns segundos Se concentrou E disse o Rebbe de Slonim Pra Pessoal escutem a história Pra mãe E pro pai O seguinte Existe alguma mitzvah Que sua filha Tinha devoção Por ela Em hebreco a gente chama isso De mesirut nefesh Devoção Não é pular na fogueira Se esforçar por ela A mãe Nem teve que pensar Rapidinho Respondeu num estalo O seguinte Sim, tzniut Minha filha Era muito cuidadosa Com o recato Com tzniut Não aparecer Não chamar atenção Não andar com a melancia Na cabeça O Rebbe Falou o seguinte Pega uma roupa Que representa Tzniut da sua filha Pode ser uma saia Uma meia calça Alguma coisa Pega um pedacinho dela Rasga ela Faz dela um pavio Dessa roupa Coloca Uma boinha Uma boia Coloca no azeite E acende E faz tefilá Foram visitar O Rebbe Erev Shabbat Na sexta-feira Antes do Shabbat Domingo de manhã Dois dias depois Haná volta para casa E ela fala para os pais O seguinte Pais Puxa vida Eu me envolvi tanto Nesses grupos Mas eu não sei o que aconteceu A partir do Shabbat A partir do Shabbat Eu comecei a sentir Uma repulsão tão grande Nos valores dele Não sei porquê Um desgosto tão grande E eu decidi Para mim mesmo Que eu nunca mais ia voltar lá Tomei coragem Demorou um dia Dois dias No domingo de manhã Eu estou Estou aqui Em casa Voltei para casa O que que funcionou Abraha De quem Da própria menina Porque foi a mitzvah Que ela fez devoção Com ela acenderam o pavio E foi isso que Fez cócegas Nos rachamim Na piedade de Akadosh Baruchu Para que a menina voltasse A gente vê Que uma faísca Aqui embaixo Literalmente No caso do pavio Acende um clamor Uma chama Uma fogueira No chamai Meus queridos Nos céus Quando a gente se esforça Por uma mitzvah Fica para sempre Uma brahá Quanto que vale Um esforço Parar um segundo Antes de fazer uma brahá É um esforço Porque nós não estamos Acostumados Falar as palavras É um esforço A gente não tem ideia Da dimensão De quanta brahá Essa brahá Traz para as nossas vidas É isso mesmo Eu queria Aproveitar Dois ou três minutinhos No máximo Para falar para vocês Alguns detalhes importantes De como fazer uma brahá Escrito na lachá Que é importante Quando alguém Pegar um copo d'água Para beber Fazer brahá Alguma comida Segurar com a mão direita Primeira coisa Primeiro pega o alimento E segura com a mão direita O garfo ou o que for E faz a brahá Enquanto a pessoa Faz uma brahá Qualquer brahá Uma das regras No juhana ru É Próxima lachá Que a pessoa deve Estar fazendo a brahá Ah, óbvio Se ele faz a brahá Ele tem que estar fazendo a brahá Explico Tem que estar somente Fazendo a brahá É difícil isso Às vezes a gente está acostumado Sem querer A gente faz a brahá andando A gente faz a brahá gesticulando Tente imaginar O Messirut Nefesh Hoje em dia é um esforço mesmo Mas é esse Messirut Nefesh Que acende o pavio Como se fosse na história Faz a gente Acender fogueiras de méritos E trazer brahó Para as nossas vidas Sem andar Sem fazer mais nada Só brahá Quando se faz uma brahá Nós devemos verbalizar a brahá O que quer dizer isso? A pessoa tem que verbalizar a brahá Prestar atenção Para que os nossos ouvidos Escutem a nossa brahá Outra lachá muito importante é Para qual quantidade se faz brahá? Qualquer quantidade que a gente for comer ou beber Independente de quanto é Nós temos que fazer brahá Se a pessoa vai pegar um pingo de um copo d'água Um dedinho Tem que fazer brahá Se a pessoa vai comer Na lachá traz esse exemplo Um gergelim Ele faz a brahá do gergelim Não existe quantidade inicial Para fazer brahá Outra coisa importante Quando a pessoa come um chiclete Tem que fazer brahá? Se o chiclete for caché óbvio Tem que fazer brahá? A resposta é Por quê? Qual a lógica da pergunta? Porque o chiclete a gente não engole Só o sabor Quando a gente vai saber se faz ou não faz De outro caso que aparece no Shohanruh Olhem que curioso Olhem como tudo está previsto na lachá O Shohanruh fala para a gente Código de leis Quando alguém come cana Chupa cana Porque cana não se come uma árvore Quando alguém chupa cana Ele faz brahá Então daqui aprendem os legisladores Que se para chupar cana Se faz brahá Certeza que também para quê? Para chupar o gosto do chiclete E isso faz brahá no caso de She'akol ni he'abidvaru Mais Duas alachot curtas A brahá da pipoca Já que a gente está falando de brahot Casos que me chamaram a atenção É boreh peri hadamá Todo mundo concorda Não existe diferença se fara Deus Acho que é assim Se você só vai comer pipoca Micro-ondas ou não micro-ondas A brahá da pipoca é boreh Baruchatashem E obviamente O pão de queijo Mesmo que ele se chama pão de queijo A brahá do pão de queijo Não é amotzi Porque o nome pão de queijo Não muda nada Não é pelo nome Já que o pão de queijo É feito de polvilho A brahá do pão de queijo Ela é She'akol Ni he'abidvaru E vai Mais uma A última Quando a gente tem uma mistura Em uma mistura Se faz somente uma brahá Por exemplo Se eu tenho arroz e feijão Estou comendo eles misturados É proibido Repito Proibido Fazer a brahá do arroz E a brahá do feijão Já que está misturado A gente faz uma brahá só Sobre A maioria E como tudo na vida Meus queridos É uma questão de costume E olhem só que privilégio é Que a gente pode fazer brahote Rav Elia Lapian Escutou uma vez Do Saba de Kelem Rav Sin Hazisel Que é o Saba de Kelem Algo que me impactou muito Quando eu li isso aqui Disse ele o seguinte Vale a pena criar um homem Uma mulher Ver 120 anos Pra uma vez vir pra esse mundo E responder uma vez Baruchu Baruch Shemur O pessoal passa 120 anos Vendo aqui Achei um cuidado A pessoa ter saúde Sustento, tudo Ele respondeu Ela respondeu Uma vez Baruchu Baruch Shemur E um Baruchu Baruch Shemur Acompanhe o pensamento Não se compara A uma vez Responder Amém Vale a pena criar um homem Para um Amém Mulher Tanto faz Para um Baruchu Baruch Shemur E um Amém Vale milhares de vezes mais Disse ele Centenas de vezes mais Do que Um Baruchu Baruch Shemur E um Amém Ereche Merabá Do Kadish Vale mais do que mil Amémim Pessoal Olhem que oportunidade Poder responder Amém Para um Abrahá É incrível É incrível E aproveitando Disse ele Talmud Torá O que a gente está fazendo agora Escutando um Shiur Vale mil vezes mais Do que um Amémim Ereche Merabá Pessoal Olhem que power Vale a pena criar o homem A mulher Para uma vez Responder Baruchu Baruch Shemur Um Amém Vale centenas de vezes mais Do que um Baruchu Baruch Shemur Um Amémim Ereche Merabá Vale mil vezes mais Do que um Amém E Talmud Torá Nem se compara Com Amémim Ereche Merabá É um privilégio É um privilégio É uma sorte Se uniu dele Uma jovem Em Beneibrak Pegou febre Estava com febre muito alta A história vai da seguinte forma Verdadeira O pai dela Foi Junto com a filha Para na época O Razonish Pedir para o Razonish Fazer tefilá Para que fizesse Refua Shlemá Para a menina Eles entram Na sala onde o Razonish estava O Razonish estava lavando a mão Logo em seguida O Razonish fez a Brachá De Asher e Atsar A Brachá que a gente tem O privilégio de fazer Depois que a gente faz Necessidades fisiológicas O Razonish Olhou para a jovem Depois que terminou a Brachá E viu que o pai E a jovem Responderam o Amém O Razonish olhou para ela Sem perguntar O que ela precisava E nem para o pai Falou Você não precisa mais De nenhuma Brachá Você respondeu Amém para a Brachá De Amém Pode ir para casa Mas a mulher não falou nada Nem perguntou para ela Por que você veio Dito e feito Dias depois A febre da menina Sarou E nunca mais voltou É o poder De fazer uma Brachá Com vontade Com respeito Parado Só fazendo a Brachá É o poder De responder Um Amém Para uma Brachá De alguém E na verdade A gente quer Brachá De verdade Nas nossas vidas O Midrash Tanhumá Em Parashá do Bereshit Diz para a gente o seguinte Pessoal em que forte Que Shem Sheadam Mevarech Leakadosh Baruchu Da mesma forma Que quando a gente Faz uma Brachá Para a Shem Na mesma proporção Assim a Shem Dá Brachá Para a gente Pessoal em que forte Quando eu faço Brachá com vontade Com um sorriso Parado Sem fazer mais nada Porque eu estou Me esforçando Para fazer Brachá A Shem fala Olha Você está se envolvendo Para fazer Brachá Eu vou me envolver Dizendo a Shem Para lhe dar Brachá Pessoal tem que enquadrar Isso e colocar no quarto Que Shem Sheadam Mevarech Leakadosh Baruchu Igual que a gente Faz Baruchá Para a Shem Na mesma proporção Kar Uma das maiores dificuldades Que a gente tem Na nossa geração É de se concentrar Eles falam sobre isso Em escolas Os vídeos cada vez Tem que ser de Era de um minuto Agora tem que ser de trinta segundos E tem que ter Uma mensagem maravilhosa E segulada para na Sá Em trinta segundos E uma piada também Senão não vale Porque se for trinta e um Já ninguém escuta Olha que interessante pessoal É difícil se concentrar hoje Mas Ok E o que isso traz para a gente Um mérito gigante Porque se concentrar Há poucos segundos É difícil Tente imaginar Alguém que se esforça Para falar Baruchá Tashem Eloqueno Melecha Olam Shea Korn Hiab Dvaro Depois vocês Cronometram Talvez deu sete segundos Mas falei a Baruchá inteira Devagar Num tom alto e claro Pessoal Isso na nossa geração Para a Shem É algo impactante É algo maravilhoso Cada palavra Falada dessa forma Está escrito que os Um Malach Leva a Baruchá para a Shem E fazem uma festa De cada palavra De uma Baruchá Bem feita lá no Shammai Que é Baruchá Faz Baruchá E vou terminar Com uma história Para a gente lembrar Que a gente come A gente perguntou hoje Mas por que a gente come? Sei lá O Yodi não existe Sei lá A gente come Fica com fome Por que? A gente já falou Eu quero que você Fica com fome Para que você possa Fazer Baruchá E trazer Baruchá Para a sua Para a nossa vida Onde a gente estiver Vai ficar com fome Todos os dias da semana Qualquer dia Fim de semana Férias Viagem Avião Barco Carro Porque a Shem Falou Eu não quero Que você fique Sem Baruchá Para que você possa Ter Baruchá Onde você estiver Eu quero que você Faça uma Baruchá Por isso Eu Maiúsculo Vou criar a fome Meu filho Raim Me contou Me contou Uma história Eu queria compartilhar Com vocês E com isso A gente termina Aconteceu Uma vez Um filho Liga para o pai Tem que lembrar Os porquês Na vida O filho Liga para o pai E o pai Tinha uma lavanderia E o filho Fala para o pai Posso falar com você Um minuto O pai Fala Claro Só que essa conversa De um minuto Acabou demorando Quarenta e cinco minutos Depois de um tempo O filho de novo Precisava pedir um conselho Para o pai Ele liga Fala Pai Posso falar com você Um minuto Ele fala Claro E o filho Fica mais uma hora Dialogando com o pai Pedindo um conselho E aí a mãe Uma vez Quando vê esse filho Fala para ele Olha Não sei se você sabe Mas você fica ligando Para o teu pai E o filho fala E qual o problema Mãe Ele fala Olha O teu pai Fechou A Lavanderia Duas vezes Por causa de você Ele é o único funcionário Lavanderia Só tem ele de funcionário Você Ocupou o tempo dele Quarenta e cinco minutos Um dia e uma hora Então teu pai Fechava a lavanderia Talvez Fala mais rápido Talvez liga em outros momentos E aí o pai Liga para o filho Dessa vez Rapidamente Não pegar o tempo do pai E fala Pai Posso falar com você O filho fala Claro Ele fala Pai Eu queria te pedir desculpa Ele fala Por quê Porque eu peguei teu tempo E acabei prejudicando Provavelmente Tu aparnassar Teu sustento Virou O pai Para o filho E disse de forma clara E assertiva Mas por quê? O filho falou Como assim pai? Por quê? Porque eu peguei teu tempo Pois só te pedindo desculpas O pai repete Mas por quê? O filho fala Mas por que eu peguei teu tempo Aba? E o pai fala Mas por quê? O filho fica em silêncio E o pai completa a resposta Por que eu trabalho Se não por você, meu filho? Nós fazemos brahot Mas pensa no porquê Nós comemos Ficamos com fome Por quê? É o porquê Se a gente lembrar do porquê É outra vida E Bezat Hashem Igual que a gente se esforçará Bezat Hashem Melhor ainda Para fazer brahá para Hashem Que Hashem Traga cada vez mais Brahá Para a vida de cada um de nós Uma semana Abençoadíssima Música 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 Música